Fala pessoal, bom dia! Beleza? Pessoal, vamos lá, vamos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu tô... Nossa, é sério, esse vídeo aqui eu tô muito arrependido. Muito, mas muito arrependido. Antes de entrar no assunto, né, vamos lá. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Eu sei que 40% do que assiste meus vídeos não são inscritos. Então confere, às vezes você já é inscrito, mas o YouTube maravilhoso foi lá e desinscreveu você. Então confere isso também. Além disso, deixa o like e comenta. Porque isso gera relevância e isso faz com que o canal cresça. Não esqueça que temos a editora, né, que tem que cumprir a meta aí. De 100 mil inscritos até o final do ano, senão... O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Beleza? E também quem quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse vídeo. Lá você acessa o site. Dentro do site, escolhe a unidade. E quando você escolhe a unidade, vai abrir uma nova página onde tem um local que você coloca os seus dados, dados do equipamento. E quando você preenche isso e envia, você vai receber um e-mail automático de resposta com os dados, com o WhatsApp. E também informações de endereço e como enviar ou como trazer ou como levar até qualquer unidade, certo? Dentro da página da unidade também tem as mídias sociais. No canto superior lá, você consegue ter acesso às mídias sociais de cada unidade. Outra coisa, pessoal. Se inscreve no Instagram, tá? Se você não tem conta, cria. Porque tem muita coisa que acontece no Instagram, certo? E que não acontece aqui no YouTube. Sorteio, rifa, algumas coisas que eu pretendo fazer só no Instagram, certo? Então segue as unidades aí pra você acompanhar esse tipo de material também. Além de ser muito mais dinâmico, tá? Vamos lá. Ai, agora vamos ao equipamento. Meu Deus, eu tô muito... Eu tô muito decepcionado, triste e arrependido. Eu não arrependo muita coisa não, mas isso aqui eu realmente me arrependi. Ai, vamos lá. Galera, eu não trabalho com fonte, certo? Fonte é ATX, AT é muito menos, mas eu não trabalho com fonte. E é por isso que eu tô muito arrependido. No evento que tivemos no dia 24 do 8 aqui, o cliente trouxe alguns equipamentos. Inclusive, alguns desses equipamentos eu mostrei já aqui no canal. filmei, o reparo. E um deles é a troca do socket de 24 terminais de alimentação da placa-mãe. Deu um trabalhão. E... O que acontece? Não foi só a placa-mãe que deu problema. A fonte dele também deu problema. Olha aqui. Quebrou. Acabou dando defeito também. E ele quer reparar isso aqui. Tem um terminal que até sumiu daqui. Só porque ele é... Ah não, ele é vazio mesmo. Deve ser terra. E a fonte deu problema, né? De tanto encaixar lá, ele dando como se fosse faísca mesmo. E ressecando por conta da faísca que gera aqui na alimentação de 12 volts. Então, certamente, está relacionado ao processador e tem uma alta corrente. Por conta disso, o plástico resseca, né? Porque quando você esquenta o plástico, o que acontece? Ele vai lá, ele amolece, mas depois ele fica rígido ao ponto de quebrar. E isso constantemente, todo dia, causa a quebra total. E vou reforçar. Eu não reparo fonte. Entretanto, ele trouxe vários equipamentos aqui no dia. E no dia tinham várias pessoas aqui. As meninas falaram assim. Eu falei, tu olhei, vamos pegar as fontes ou não? Eu, ai meu Deus do céu. E tinha tanta gente olhando pra mim que eu fiquei sem graça de falar não, né? E já que tinha placa mãe também. E a placa mãe, a gente repara. Ah, deixa aí, vai. Vamos lá, deixa aí, né? O Renato, o técnico da Vina Nova lá, ele estava também. Ele já me olhou assim e disse assim, vai mandar esse negócio pra mim, né? E eu não posso mandar pra ele, porque ele ficou puto, né? De pegar isso aqui. E realmente é um trabalho muito ingrato, muito ruim. Então, não adianta. Eu vou gravar esse vídeo, vou publicar. Mas não adianta falar, ah, Getúlio, eu tô com uma fonte aqui. Não, eu não reparo fontes. Que foi uma exceção, tá? Uma exceção só. Eu, ah, vou produzir um conteúdo disso aqui e deixar bem claro. Então, não adianta achar ruim, certo? Porque eu não reparo fontes. Foi uma exceção. Pra toda regra existe uma exceção. Então, vamos lá, vamos fazer. Reparei duas placas, duas ou uma? Acho que foram duas placas mães dele, tá? E, ah, fazer o serviço completo? Foi uma fonte também. E detalhe, né? Não é uma fonte qualquer, tá? Não é uma fonte simplesinha. Olha que fonte que é. Ah, é por isso também que eu tô fazendo. Olha aí. 1.350 da Terrell Take, tá? 80 Plus prata. E também não é um defeito dentro da fonte. Porque isso aí, de fato, eu não faria. É um defeito externo que está relacionado à solda. Então, ok. Vamos abrir uma exceção por conta disso. Se tivesse que queimado e tal, não. Aí eu recusava. A gente não trabalha. E por que a gente não trabalha? Porque eu não quero. Porque é chato. É um serviço ruim. Ninguém curte trabalhar com fonte. Essa é a verdade. Lógico, né? Tem exceções também. Como a exceção de eu fazer isso aqui. Mas, no modo geral, fonte é um serviço muito ingrato. Muito ruim. Dá muito trabalho. Não é simples, tá? Eu considero até um pouco mais complexo que notebook, que macbook. Não. Mas, é um nível diferente, sabe? É bem... Não é legal. Não é legal. Vamos lá. Aí o que acontece? Ele também trouxe... Só porque ele também... Ele importou... Os negócios. Já olha aqui. Ele importou as peças. Os encaixes. Certo? E também a conexão. Tem mais aqui. Tem outros aqui dentro. Ele importou isso aqui tudo. Isso aqui, com certeza, foi barato. É miséria isso aqui lá fora. Mas, ele comprou. Tem até um tipo de chave também. Certamente é para utilizar isso aqui, né? Para fechar e colocar. Mas, eu não sei se eu vou usar isso aqui. De fato, porque... Tem uma placa-mãe que eu reparei dele. Que essa placa-mãe... Ele mandou os conectores. Foi de 24 terminais. Ele mandou o conector. Como vocês bem viram aí, não encaixava. Então, tem chance isso aqui ser um universal. E não dá certo aqui também. Então, eu estou com uma outra fonte pebinha aqui também, na Thermaltake. Peba sim, né? Em relação a que eu estou mostrando que é bem peba. Que tem um cabo completo. Então, talvez... Talvez... Eu faça a substituição de todo o cabo. Igual eu fiz na placa-mãe dele. Ele mandou os novos. Mas, não resolveu. Não funciona. Não encaixou. Eu tive que pegar de musada. Então, talvez eu pegue dessa fonte. Certo? Feito a introdução. Vamos lá. Vamos fazer o reparo aqui. Tentar, né? Olha aqui. Por que eu disse que o cliente mandar isso aqui não faz muita diferença? Pelo menos essa parte, tá? Esses pinos aqui, eles são prensados e soldados. Por máquina, tá? Não é um chinês que vai lá e fica fazendo isso aqui a granel, tá? É tudo máquina que faz isso aqui. Pra eu chegar nesse nível aqui de solda, é muito. Mas, não... Eu vou corrigir, tá? Porque senão alguém pode entender errado. Alguém sempre entende errado, né? Soldar isso aqui, ok. Dá pra fazer. Mas é muito tempo. Muito, mas muito, mas muito tempo. Pra eu só tirar. É bonitinho o jeito que tá aqui. Porque tá vendo que ele é prensado bem aqui embaixo. Aí ele fecha aqui em cima. Deixa eu pegar um virgem aqui, né? Pra mostrar como ele funciona. Olha aqui. Tá vendo aqui? Primeiro que eu tenho que quebrar, né? Toda essa parte de baixo. Mas essa parte que tá aberta aqui, ela é prensada no fio. Essa de cima também é prensada. E a solda, ela vai aqui. Bem no início aqui, tá? Então a gente tem que soldar isso aqui. E depois prensar todo o fio. Isso aqui dá um puta trabalho. Vocês não fazem ideia de quanto trabalho dá isso aqui. Imagina fazer nessa quantidade, né? 24 terminais. Eu não contei aqui, mas eu suponho que deve ter 24 terminais aqui. Tá? Então assim é muito trabalho. Não vale a pena. É mais fácil desmontar e tirar o cabo. Soldar direto da PCB. E depois soldar um novo cabo. Muito mais simples isso. Entretanto, eu achei uma forma que talvez seja até mais fácil. É o que eu tô vendo. O que dizem que ele comprou é do mini e do normal. Tá vendo? O mini e o normal. Então eu achei uma solução mais fácil. O que acontece? Com essa ferramenta aqui, que eu não sei se eu tô usando ela direito ou não. Mas é uma ferramenta que veio junto. Acredito eu que seja. Pra tirar essas travas aqui, né? Enfiar no buraco. Tá? Enfiar aqui, ó. Enfiar nos buracos, né? Tá vendo essa asinha aqui dele? Lateral aqui, de um lado do outro. Isso aqui é pra prender no plástico. Então eu enfio dentro a ferramenta pra essa asinha se recolher. E consequentemente eu poder puxar. Certo? E poder fazer substituição. Ok, né? Tá aí. Tudo bem. Mas o que acontece? Aqui eu não tenho um problema na parte metal necessariamente. Eu não tenho. A parte metal tá ok. Dá uma limpada, mas nada demais. Ela tá ok. O problema é que quebrou o plástico. E faz diferença sim. Porque como tava sem o plástico. Eu vou ter medo de quebrar esses dois lados aqui pra fazer um teste. Como estava sem o plástico. Quando vai encaixar, pode entrar errado. Ou pode ficar bambu. Porque o plástico faz toda a diferença na prensa. Pra segurar. Olha aí. Não tem nada como fugir. Quando tava solto. Podia encaixar ali. Ficava de mau jeito. Enfim. Não tava problema. E como eu mostrei na placa. Eu consertei a placa. Deixar do jeito que tá isso aqui. E estragar de novo a placa. Então é uma coisa necessária. Tem que consertar os dois lados. E foi até por isso que eu aceitei fazer o reparo nessa fonte aqui. E em nenhuma outra mais. Antes que alguém pergunte nessa altura do vídeo. Então o que eu vou fazer? O que eu pensei? Eu já tava com a outra fonte. A fonte tá ali. Pra fazer a substituição. Do cabo direto. Mas. Eu não preciso dessa cabeça aqui. De plástico. Eu não preciso dela. Eu não vou usar ela. Pra absolutamente nada. Porque já quebrou. Isso aqui é lixo. E eu tenho a nova. E aqui tá ok. O que eu posso fazer? Muito mais simples. Tirar todos. E encaixar aqui. Eu abro essa asa que tem aqui. Porque aqui eu recolhi ela. Tá vendo? Ela tá recolhida. Mas eu faço. Eu abro de novo aqui. Coloco uma chave aqui. E abro ela. Pra quando eu encaixar. Essa asinha. Igual uma bucha né. Que vai na parede. A asa ela segura. No plástico. Não deixa sair um gancho. Certo? Bem mais simples né. E vou substituir só o plástico. Então vai acabar sendo útil. Tomara né. Vamos ver. Vai que tem algum imprevisto. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso aqui agora. Vocês acompanham aí na filmagem. Em modo ligeirão. Porque esse aqui vai demorar um pouquinho. Tá? Pra fazer. Ai caramba. Terminei. Nossa senhora. Demorou viu. E alguns deram trabalho. E esse cinza aqui então. Meu Deus do céu. Deu muito trabalho. É. Deu certo. Tá? Deu certo. Funcionou aqui. Todos estão. Plugados. Só um aqui que tá faltando. Mas já é original. Tá faltando originalmente mesmo. Deve ser algum terra. Como eu já disse. Todos estão bem firmes. Tá? Depois que a gente abre essa. Essa asinha dele aqui. Né. E a gente coloca. E encaixa lá dentro. É. E dá um clique. Né. Então clicou ali. É porque travou. Certo? Ferramenta bem útil. Né. Pra tirar. Ainda bem que os chineses pensaram nisso. Certo? Bem útil pra fazer isso aqui. Espero nunca mais ter que fazer isso. Né. Tudo isso aqui vai ser devido pro cliente. Certo? Isso aqui. Eu tive que quebrar. Inclusive. Né. O do cinza. Que deu o trabalho daqui. Esse aqui eu quebrei agora também. Pra ver se com alicate eu poderia fazer isso. Mas aí outro. Eu passei o estilete aqui. Cortei. E consegui tirar depois disso. Aí. Todo detonado. E esse aqui inclusive. Ele não tem um removível. Certo? E esse aqui. Por ser uma versão universal. Ele tem a opção de remover. Tá? Uma mão difícil. Porque o cabo. Ele nem é maior. Tá vendo aqui? Então é até difícil remover. Porque o cabo não é maior. Diferente das fontes convencionais. Que geralmente já tem um. Esse aqui é de lado. Então não precisa ser maior. Aquele ali. Ele avança. Então não precisa ser maior. Esse aqui é de lado. Tá? E o original. Ele nem tem essa parte. Tá? Ele é todo integrado. 24 terminais mesmo. Certo? Olha aí. E 24. Certo? Deve ser a referência dele. Pra significar 24 terminais. E aqui. Versão universal. Agora vamos testar a fonte. Testar em uma plaquinha. Testar na própria placa dele. Ver se tem algum mal contato. Alguma coisa. Ele não deixou os cabos modulares. E é engraçado. Ele é todo modular. Isso eu falei até pra ele. Quando ele veio aqui. É modular. Só. Não é modular. 24 terminais. Que deveria ser. Apesar que não. Acabei de falar. Uma idiotice tremenda. Porque o 24 terminais. Sempre vai usar. Modular é justamente pra usar só o que precisa. Isso é maior idiota mesmo. Eu sou um imbecil. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Tá então. Aqui do processador. E da alimentação da placa. Não precisa. Porque não precisa. Não tem que ser modular. Porque sempre vai usar. Meu idiota. Nossa senhora. Isso aí pessoal. Deu certo. Tá. Espero nunca mais fazer isso aqui. Eu não vou nem mostrar ligando. Porque não tem por que fazer isso. Tá. Aqui é só a substituição. E com a ferramentinha. Acho que deu pra entender como é que funcionam esses plugs aqui. E fazer essas rodas. Se por acaso eu tivesse quebrado. Um. Dois. Três. Até quatro. Aí eu usaria esses aqui. Mas como eu não quebrei. Então eu prefiro deixar a solda original. Do jeito que é feito por máquina. Com certeza. É muito mais preciso do que eu. Que apesar de ser uma coisa. Não é fácil. É uma coisa bem difícil. Mas principalmente trabalhosa. Mesmo que seja só um. Eu sei quem trabalha com eletrônica. Quem já fez. Troca de tomada. Tá. Troca de tomadinha ali mesmo. Certo. Quando é uma coisa mais bonitinha. Que tem uma tomada mais profissional. Não é essa xingling. Que tem esse sistema de prensa aqui. De apertos. E soldar direto no terminal. Sabe o que eu estou falando. Tá. Não é. Não é simples não. E faz isso aqui. Em 24 terminais. Desse tamanzinho só. A cada terminal. Olha a espessura do meu dedo. E do terminal. Então dá um puta trabalho. Dá muito trabalho isso aqui. Certo. Então é isso. Beleza. Pro próximo. Valeu. Tchau.